Bora falar de obra? Reformas em casa tiram a gente do sério. Mas uma forma de minimizar isso e fazer da forma correta é a participação de um arquiteto no projeto. Esse é o assunto de hoje do quadro Arquitetura e Decoração. Quadro Mais Decor e Arquitetura. Oferecimento PFW. Stanza. Conforto na medida certa. TK Acabamentos. Design e inovação. O papel do arquiteto na obra ao projeto final. Hoje eu converso com a arquiteta Tatiana Fugêncio, da PFW. Muita gente pensa que o arquiteto encarece a obra. E é o contrário disso. É isso mesmo, Tati? Exatamente. O arquiteto está aqui para ajudar o cliente. Então ele ajuda o cliente a entender o que ele quer e a concretizar esse sonho dele. E com isso a gente consegue soluções práticas, estéticas, que vai só ajudar ele nesse processo de reforma ou de construção. Quais as vantagens de ter um arquiteto no acompanhamento da obra? Uma grande vantagem, Reinaldo, do cliente contratar um arquiteto para poder acompanhar a obra, além da confiança, é a credibilidade. Ele vai ter tranquilidade na execução dessa obra, certo? E economia, lógico que o arquiteto vai poder poupar certos gastos de vindos à obra e trazer para o cliente o real resultado que ele quer, que ele sonha com a sua obra. E precisa também de um arquiteto na reforma? Sim, Reinaldo, é muito importante a contratação de um profissional qualificado para poder fazer uma reforma de qualquer ambiente. Normalmente, a reforma, ela traz junto com ela muitos imprevistos. E se você não tem um profissional qualificado que possa te ajudar com a solução desses problemas, você vai ter muita perca de dinheiro, perca de tempo e muito problema pode vir em cima de tudo isso daí. Quais os diferenciais da PFW? Então, aqui na PFW, o cliente pode nos contratar desde o começo do projeto, então a concepção do projeto, o desenvolvimento da ideia, o acompanhamento e o gerenciamento da obra. Um outro grande diferencial aqui da PFW, que a gente proporciona uma experiência diferente para o cliente. Nós temos um óculos de realidade virtual, que permite que o cliente passeie pelo projeto e consiga entender como que o projeto dele vai se comportar e como que ele vai ser realizado. O cliente se encanta com o resultado, com o que ele vê com essa experiência, então isso é bem vantajoso aqui para os clientes, os clientes da Tom. E eu aqui na PFW, como arquiteta responsável por esse setor de arquitetura e arquitetura de interiores, procuro sempre estar inovando nessa parte de tecnologia para poder proporcionar a realidade mesmo do que o cliente vai encontrar no projeto dele.